Olá, Secrets! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos uma convidada muito especial que é a Olivia! Olá, Maltra! Olá! É verdade, Olivia começou há pouquinho tempo o canal dela, não é verdade, Olivia? Sim, eu estava adormecida. Eu aderi ao YouTube em 2007. E depois, de repente, deixei de fazer vídeos porque, opa, tu sabes como é que é? Precisas ter aquele calendário, dedicação... E eu, na altura, estava muito comprometada na minha faculdade e tinha que estudar muito e acabei por deixar de fazer os vídeos. Mas, voltou em grande! Tenho a minha série de entrevistas e agora, por isso, vão aqui à caixa de descrição ver o link do meu canal para ver a entrevista que eu fiz à Inês Rochinha em que tu contas tudo o que nunca contaste. É verdade, eu contei tanta coisa sobre mim, aliás, contei uma cena muito fixe que foi a forma como eu e o Tomás nos conhecemos. Eu acho que ninguém sabe dessa história, por isso, não esqueçam, visitei o canal da Olivia para ficar a descobrir e a saber de tudo! Que aquela entrevista teve muita coisa e foi muito, muito fixe! Então, para este desafio, o que é que nós vamos fazer, Olivia? Lembras? Não! Não! Então, basicamente o que nós vamos fazer hoje é um género de um joguinho de Pictionary, onde nós vamos ter várias perguntas e Olivia vai ter que desenhar as coisas que ela gosta ou a resposta dela no papel e eu vou ter que desenhar no meu e depois temos que tentar adivinhar quem é que consegue adivinhar exatamente qual é a resposta. Ok, então tu fazes-me uma pergunta, eu desenho a minha resposta e tu tens de adivinhar o que é. Exatamente. Ok. Queres sugerir a primeira pergunta? Pode ser, mas ficas avisada que eu desenho o boi da baile. O nome do meio é Van Gogh. Não é mais Picasso! Primeira pergunta! Quem é a pessoa que tu mais amas neste mundo? Estas desenhar uma pessoa? Meu Deus, medo! Eu já acabei! Ok. O teu desenho também é fixe, eu compara ao que o meu, o meu tipo, são os balzinhos! Nós pensávamos no mesmo tipo, os balzinhos! Mas, sem dúvida, é a tua mãe. É a minha mãe, pois é! E tu também? Pois, são os teus pés e a tua irmã. Exato. Dozenhaste aqui as alianças, não é? Exatamente. Qual é a tua, qual é que é a nossa bebida favorita? Bebida? Sim. Mas assim, quando sais à noite, quando não sei quê ou... Sim, pode ser a bebida quando saímos à noite. Ai, o teu é fácil! É cerveja? Yup! O teu é cerveja. O meu é cerveja. O meu não. Vais conseguir? Espera, calma. Vodka? Não. Não. O liquor é só esta parte aqui. Ah, ok. Whisky? Não. Parecido com a cor. É... O que é que se bebe aqui? Ah, o licorbeirão! O licorbeirão! Oh, meu Deus! Claro! O licorbeirão! E eu sou uma pessoa super rara, porque peço sempre duas pedras de gel, mas eu bebo com balhinho. Eu estava a espanhar aqui a parinha, porque eu achava que era uma vodka ou alguma coisa assim. Eu sei que o licor barão não se deve ver de palhinha, não é? Não se deve, mas eu gosto. Pronto, cenas. Próxima pergunta. Qual, 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 qual... Qual é o sítio, o teu sítio? Qual é o sítio em que tu mais gostas estar no mundo? Ok. O teu casulo. Este é o meu desenho. Ah, é a praia. Sim, mas... Mas à noite. Exatamente. Exato. Se bem que a minha lua parece mais uma bolacha com pepitas de chocolate, mas tranquilo. Está super romântico. Não, mas eu adoro, adoro ir à praia a noite. Por acaso costumo ir com uma amiga muito especial aqui do YouTube, que é a Glória. Nós costumamos muito ir à noite as duas à praia. Como nós moramos aqui perto uma da outra, costumamos sempre... É um ritual nosso, já, quase. Para a praia vocês vão? Normalmente vamos para a praia da Cornélia. À noite, ali, chilar um bocadinho. Olha, eu também tenho uma parecida à tua. A praia. A praia e a outra. Adivinhas o que é? Talvez um abraço? Um abraço a alguém? Espera. Vou fazer uma seta aqui para aí. Ok. Colinho da mãe? Colinho! Adoro colinho da mãe, do namorado. Colinho de qualquer forma. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Qual é que é o filme favorito? Filme? Sim. Ok. Oh, meu Deus. Isto está péssimo. Eu acho que preciso. Precisa, vais fazer outro? Eu precisava de letras aqui para conseguir. Mas eu até acho que é. Já sabes? O notebook. Yes! Wow! Eu por acaso me pensei nesse. Eu pensei logo. É nesse. O meu é dentro do mesmo género. Mas tem a ver com... Com este que eu desenhei. Quem é este? É Portugal? Não. É invasão de um sítio em específico que é uma ilha. É um bocado difícil. What? Isto é... Ok. Na altura da guerra tens um tanque. Sim. Também é uma história de amor com um notebook. Pearl Harbor! Exatamente! Não! Exatamente é isso! A sério, achei que não ias lá chegar. Mas tinhas que fazer um avião. Fizeste um tanque. Não sei porque. Tipo, foi a primeira coisa. Mas o avião fazia muito mais sentido. Dope! Tu quiseres-me bem enganar. Próxima pergunta vai ser... Prato favorito. Ok. Prato favorito. Vai ser muito difícil. Eu acho que tu não vais conseguir perceber. Olha, não inventes! Não! Estou a falar sério. É difícil de explicar o meu prato favorito. Cozida à portuguesa. Ah, como é isso? Boa! Eu pôs aqui a bandeirinha de Portugal e tudo. Mas isso assim vai ser muito estranho. O arroz, batata, couve. Onde é que se percebe que isso é arroz, batata, couve? Isso é um prato com bolinhas. A única cena que me vejo lá... Não só para desenho, mas também para adivinhar coisas. Porque isto está péssimo. É a bandeira de Portugal. É a bandeira de Portugal. É a bandeira de Portugal. O meu é básico. Hambúrguer. Hambúrguer e batatas fritas. Tipo... Hello! Uma coisa que tu não consigas viver sem. Mas é uma... Um objeto... Um material. Uma coisa material. Não é uma pessoa. Sim. Uma coisa que é indispensável no teu dia-a-dia, por exemplo. Certo. Já sei uma. Não desenhei nada. Ainda estou tentando descobrir o que é que vou desenhar. Este, por acaso, acho que conseguiu bem. Ah, eu também, por acaso, também não vivo sem isso. Já sei o que é. Já descobriste. Fogo. Afinal, não estou simbrando. Não estou ótimo. Afinal, assim... Tele-móvel. Yeah. Eu consigo viver sem, mas é sem dúvida uma cena muito importante na minha vida por causa dos feitos especiais. Claro! É que essa ainda é mais óbvia! Eu não consigo viver sem. Eu não vou para o lado nenhum sem... Pá, imagina... Sem uma pasta de dentes e uma escova. É. Eu, por acaso, não tenho essa mania. Eu, por acaso, não tenho aquela colante pequenina. Anda sempre atrás de mim. Eu, por acaso, também tenho isso. Também costumo fazer sempre... Ai, porquê que eu não lembrei dessa? Era muito mais fixe! Eu acho sempre. Porque já gozaram tanto comigo. Porque, às vezes, tenho a escova e a pasta de dentes e tenho, tipo, o cartão de crédito e a chave. Não tenho mais nada. Pá, isto anda sempre. Pá, a pior coisa que me podem dizer é, olha, tiveste a comer. E eu, não! Tô com água! Não! A tua palavra favorita? Ou seja, a palavra tem um significado. Não podes escrever. Ok. Tens que desenhar o que ela quer. Ok. A minha palavra favorita não dá para desenhar. Eu depois digo qual é. Vou escolher outra. Ok. Eu já acabei o meu. Justiça? Não. Mas... Mas... Sim... Isto aqui... Tu... Isto aqui é uma... Equilibrio. Exatamente. Uau. A minha palavra favorita é equilíbrio. Eu tentei fazer o senhorzinho a fazer assim, mas... Não corrompe-te bem. Eu devia ter posto assim com os pezinhos, um no ar ou uma coisa assim, mas depois já fui longe. Já foi tarde demais. Eu tenho que vergonha da minha agora. Mostra. Mas se mudaram. Hipopótamo. Hipopótamo. É mais fofo. Hipopótamo é uma palavra mais fofinha. Mas se foi da graça a gente não usa a palavra hipopótamo todos os dias. Isto pode dizer assim, hipopótamo. Hipopótamo. Não, mas é uma boa palavra. Serendipity. Por acaso já vi tatuagens muito giras com essa palavra. Yeah, serendipity. Adoro o significado, adoro a palavra e acho que... Dava uma tatuagem gira. Artigo de maquiagem favorito. Ok. Hello. Já estás a saber o que é, né? Yeah. Tu desenhas bem bem. Não estavas a brincar quando desenhavas bem? Achas? Acho. Tu safaste muito... Olha que eu andei em artes e eu safo-me pessimamente a cobrar contigo. Que a gente vê que eu conseguia perdição errada. Deixa-me pôr umas cristanas já agora porque assim... Ficava com um arzinho mais chorava. Estava a brinchar. Não, está super bem. O teu é máscara. Yeah, máscara. O meu é máscara de cristanas. E o teu é, obviamente, a corrector. Yeah, a corrector de olheiras. Vamos olhar para a última ronda. Última ronda. Qual é que foi a tua viagem favorita? O sítio onde tu viajaste? Eu por acaso passei nisso há bocado, mas não consegui expressar-me de maneira correta. Ok. Acabar. O sítio favorito. Ok. Sim. Estou muito mal desenhado. Mas vamos supor que eu era muito boa a desenho. Só que não. Vamos lá. Ai, não me digas que é o mesmo sítio. Bonese! Yeah! Yeah! Eu fiquei na dúvida porque eu gostei imensamente de Erdo e Bonese. É o túnel. Exatamente. Aquele túnel grande. Linda! Que tem a prisão, não é? Exatamente. Para o palace... Como é que se chama? É a memoria central. Assim na Plaza de Marco. O palace do Cal. Palace do Cal. Exato. Foi o que eu tentei desenhar aqui. Ah, uau! Mas uau! É igual! Que fixe! Já já viste? É lindo. Agora compare. Isto super estranho. Isto um desenho como deve ser sobre o menino. Sabe que a polha cor-de-rosa faz toda a diferença? É a polha cor-de-rosa! Mas por acaso é um destino que foi sendo um dos meus favoritos. Eu adorei. Eu também. E foi uma viagem super romântica. Foi a primeira viagem que eu fiz com o meu namorado. E foi maravilhoso. Foi lindo. Nós quando andámos de góndola, foi com o Serenata. O nosso gondoleiro canta aquela uma... E amore! Oh, muito bonito! E pronto, pessoal! Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui da participação da Olivella porque estou super bem. Sim? Aliás, deu-me tipo 10 a 0 no desenho, mas pronto. É, sim. Ela é uma boeme desta. E eu adivinhei todos os desenhos dela. Se ela desenhasse mal, não tinha adivinhado nada. Não achas? Não, mas eu vou pelo minimalista. Mas tu sabes desenhar efetivamente. Eu não. Eu é tipo minimalista. Não, o meu hipopótamo bateu recorde. É claro que se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um grande gosto aí embaixo. De nos comentários dizerem quem é que vocês acham que foi melhor. Se foi a Olivia ou se fui eu. É claro que toda a gente vai dizer que foste tu. Eu estás pelo subscriber! Não! Desculpa, mas tu desenhaste muito bem. Eu foste uma concorrente aqui mesmo. Fierce. Ah, whatever. Não sejam maus para mim. E não se esqueça obviamente de ir ver a entrevista que eu dei no canal da Olivia. O canal da Olivia está acontecendo super fixe para vocês também me visitar. Também tem lá a entrevista do Andy que está super giro, que eu admei. Adorei aquela entrevista. Acho que vocês os dois juntos tornou-se não só uma entrevista, mas uma entrevista mesmo genuína. E eu acho que o pessoal que gosta devia mesmo me visitar. Ai, obrigada querida Inês. Obrigada, olha. E obrigada por teres aceito o meu convite. Foste a primeira youtuber mulher que eu entrevistei e já há muito tempo que sigo o teu trabalho no Youtube. Eu sou a tua subscriber e gosto dos teus vídeos. Há qualquer coisa verdadeira nos teus vídeos que faz com que eu goste de te ver e vá acompanhando. Obrigada. Nada. Pronto, olha. E é isto, malta. Nós estamos aqui em Põe do Lumejas. Por isso, olha, um beijinho. Beijinho. Até ao próximo vídeo. Tchau.